Olá, bem-vindo ao canal de ideias e inspirações do It Yourself. Faça você mesmo. Hoje eu trouxe para vocês a minha nova compra, minha nova aquisição, que é uma máquina de fazer waffles. Essa máquina, eu simplesmente me apaixonei por ela e ela tem várias formas para fazer os waffles. Então, eu quero mostrar para vocês como ela funciona e os tipos de formas que tem. E eu vou abrir a caixa com vocês. Aqui está ela. As cores lindas, tons pastéis, um rosa e um azul. Muito linda. E agora, vamos ver as formas. Dentro, vem montada a forma original do waffles clássico, o waffles belga. Tem um botão aqui, onde dá para remover. Aqui tem o ferrinho de aquecimento. Bem fácil de tirar o molde e colocar. E junto com a máquina, vieram dois outros moldes. Deixa eu mostrar isso para vocês. O primeiro molde tem o formato de nozes. Olha que coisa mais linda. Então, é provável que com a massinha, vão ficar uns mini waffles em formato de nozes. Bem redondinhos e fofinhos. Não vejo a hora de fazer. Vai ser bem legal. Vou colocar de volta. E o outro molde... É um molde com vários formatos. Olha que divertido. Não sei se faz um por vez ou todos ao mesmo tempo. Deixa eu ver o outro lado. Ah, agora eu entendi. Ele vai prensado em cima. E ficam waffles bem fininhos. Olha, eles se encaixam perfeitamente. Um é o espelho do outro. Aqui eu tenho o manual. Aqui vocês podem ver que tem as nozes na foto. Que é o formato de nozes. E aqui dentro tem as instruções de uso. E também algumas receitas. Hum, que delícia. Waffles de chocolate branco com canela. Parece bem gostoso. Então, é isso, pessoal. Mostrei pra vocês a minha compra. A máquina de waffles. Eu não vejo a hora de fazer um vídeo mostrando os waffles pra vocês. Me contem se vocês gostaram. E se vocês querem ver os meus waffles nos formatos das formas dessa torradeira. Dessa máquina de waffles. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Deixe seu comentário. Obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.